No quadro Conibem Foco, você ficará sabendo sobre os acontecimentos da semana na ótica da Confederação Israelita do Brasil, pelo diretor-geral da instituição, Sérgio Napchan. No dia 18 de julho, completaram-se 24 anos do atentado que deixou 85 mortos e mais de 300 feridos na sede da organização judaica AMIA em Buenos Aires, sem que nenhum dos ex-funcionários iranianos envolvidos no ataque tenha sido punido. As autoridades judiciais argentinas reconhecem a grande dificuldade para interrogar os ex-funcionários iranianos envolvidos no atentado à AMIA e admitem que a única alternativa é continuar insistindo junto a Teherã para que permita a extradição dos acusados. No mês passado, as autoridades argentinas confirmaram que o ex-promotor Alberto Nisman, que investigava o atentado à AMIA, foi realmente assassinado e não cometeu suicídio, como afirmaram inicialmente as autoridades argentinas. Nisman foi encontrado morto em janeiro de 2015, com um tiro na cabeça no apartamento dele em Buenos Aires. Um dia antes de denunciar no Congresso argentino a ex-presidente Cristina Kirchner pelo acordo assinado com o Irã, em que a ex-mandatária se comprometia a cobertar os envolvidos no ataque à AMIA em troca de favorecimentos comerciais à Argentina. Por isso, na solenidade em memória daqueles que morreram, também se acendeu uma vela para lembrar o promotor. Para marcar os 24 anos do ataque à AMIA, o Congresso Judaico Latino-Americano realizou uma reunião de sobreviventes e parentes de diferentes ataques terroristas perpetrados em todo o mundo. O objetivo, abordar o impacto do terrorismo no aspecto humano da tragédia. Sobreviventes e familiares das vítimas, líderes comunitários e autoridades como a governadora da província de Buenos Aires, Maria Eugênia Vidal, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luís Almagro, e o secretário de Direitos Humanos e Pluralismo Cultural da Argentina, Cláudio Avrur, estiveram presentes na solenidade. Além disso, foram apresentados os Sobreviventes Testemunhos de Vida, um material único produzido pelo Congresso Judaico Latino-Americano e pela AMIA, que reúne as histórias de mais de 30 sobreviventes da tragédia, mulheres e homens, jovens e adultos, que vivem na Argentina e no exterior, contam suas histórias antes e depois de passadas mais de duas décadas do ataque. Este é um capítulo difícil da história da comunidade judaica argentina e que impactou todo o mundo judaico fora de Israel, não só pela violência, mas também por conta da impunidade que cerca um dos maiores ataques terroristas da história da Argentina. Por isso, centenas de pessoas enfrentaram o nevoeiro e o frio do inverno na manhã do dia 18 de julho para estar em frente à sede da AMIA em Buenos Aires e gritaram o slogan Em tempos de impunidade, lembrar é exigir justiça. Uma sirene soou às 9h53, no momento exato e no mesmo lugar em que uma bomba explodiu. A Conib participa a todos os anos deste ato de lembrança. Desta vez, teve como representante o presidente do Conselho Consultivo da instituição, Dr. Cláudio Lothenberg. O tom da cerimônia que contou com oradores da comunidade, religiosos e políticos, foi solene, porém a celebração teve também este tom de protesto, já que o crime, ocorrido em 1994, segue até hoje sem solução, assim como a morte de Nisman continua em volta em mistério.